E Mariana, você integrou a delegação da COP26 em Glasgow, na Escócia. E aí eu te pergunto o que te chamou mais atenção e principalmente a forma como o Brasil é visto em relação às questões ambientais. Qual é, que protagonismo é esse do Brasil, de que forma a gente quanto nação tem exercido, não esse protagonismo, e a forma como nós estamos vistos? Na COP26 havia um receio muito grande se o Brasil de fato sairia de lá como um vencedor ou um detrator. Um vencedor no sentido de tomar as decisões corretas, de endossar o Acordo de Paris ou se a gente criaria algum tipo de óbice para isso.